E teve o negócio agora do Porchat com aquela mulher lá... A GK. GK. Que fez uma piadinha besta e ela se pôs a vítima da coisa. Eu já perdi alguém. Uma vez alguém morreu e eu conheci essa pessoa. Esse é o estado geral da nação. Quando um cara como o Porchat, que é o cara que tá do lado de lá cancelando os outros e apontando o dedo de qual piada é boa e qual não é. Quando esse cara é cancelado, quer dizer que dá uma bagunça geral lá fora já. E não tem nem que prestar atenção mais no mainstream, na turma global que tá nas festinhas. Mas é que bom sair lá, né? Tem gente defendendo ele. O Porchat? É, tem gente defendendo ele. A GK é o novo Monarch? Todo mundo odeia a GK agora? Eu acho que atrás das câmeras ela não é uma boa pessoa. Isso meio que tá disseminado no meio agora. Entendi. Mas eu até tirei print. O Porchat, ele postou alguma coisa hoje e aí tem uma... Tipo, dizendo que... Sei lá, se explicando ou falando da piada. Ele entendeu desculpa, não? Diz que ele deu uma... É, né? Ele fez um vídeo. Não sei, mas aí tem uma mulher que mandou pra ele. Extremamente enojada. Espero que você caia em si e coloque seu machismo em desconstrução. Reconheça a gravidade na sua posição social privilegiada de homem cis, branco, sudestino. Praticar bullying com uma mulher nordestina. Isso não é piada, não tem graça nenhuma. Agora, eu não sei se ela tá sendo irônica, tipo, fazendo o NPC... É, que seria... É, como seria a pessoa mais chata do planeta Terra. Ela tá fingindo que ela é. Ou ela realmente é a pessoa mais chata do planeta. Então, se ela for de verdade, o Porchat também tá se fudendo. Ele também tá meio que recebendo o que ele já fez. É, agora, se você é o cara que aponta o dedo pra todo mundo, quando você fizer alguma coisa que é apontável o dedo, e nem precisa ser necessariamente, vai todo mundo querer se vingar, né? Falar assim, ah, você não tá na posição de superioridade apontável agora, você vai se fuder, porque você se pôs nesse pedestal. Eles tão se comendo entre si lá em cima, lá na elite. Então, o fato do Bolsonaro ter perdido foi ótimo pra esse sentido. Porque agora, qual é o inimigo deles? É, eles vão começar a se comer agora. Eles vão se acabar agora. Não tem mais L pra unir todo mundo, né? Agora eu fui foral, né? Agora é pra eles decidirem entre si quem que vai ser o topo do faz L. É. Porque alguma vez que eles estão instalados já no... Como essa grande classe que sabe de tudo, né? Sim. E que sabe como tem que ser, quem que tá fazendo a pele errada e como que as coisas deveriam ser. Que pode ser dito ou não, o que é um ato democrático, o que é um ato antidemocrático. É, agora eles vão começar a se destruir, eu acho. Não sei. Eu espero que sim, né? Porque não aguento mais esses nossos overlords aí. Mas não é só ignorar? Não, não é ignorar, porque eles controlam muita coisa da mídia e poder. Controla aí. Controla aí, aí você perde tudo, você é processado pelo Estado. Mas eu acho que é só ignorar. É, e se tu nem souber que isso tá acontecendo, tu nem vai falar sobre isso, não vai ser processado, vai viver a tua vida feliz da vida, fazendo podcast, se divertindo. Não, porque eu não poderia falar o que eu quero falar, né? Se eu deixar eles ali, tipo... Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, a gente tá vendo uma ditadura agora. Eu falo isso, não tô falando zoando, é uma ditadura. Quando o ministro do Supremo pode tomar decisões que não estão baseadas na Constituição, mudar todo jogo político, a moda caralho e foda-se, isso não é uma democracia. Mas o que aconteceu de fato? Foi porque tu falou o negócio da urna lá e o canal caiu? Sim, mas tipo, o que aconteceu comigo é um sintoma da nossa ditadura, mas... Sim. A ditadura, ela tem ramificações muito maiores do que só o que aconteceu comigo, entendeu? Mas esse... Tipo assim, eu não é um assunto que eu fico vendo muito política, urna, eleição e tal, então eu não vejo muito sobre isso, então eu toco a minha vida fazendo outras coisas. Mas nunca aconteceu isso comigo, de eu ser... Censurado. Caiu um canal, alguma coisa do tipo. Eu acho que é porque eu não falo sobre isso. Porque é um jogo que eu não quero jogar, entendeu? Tipo, ah, decidam aí se o Lula ganhou, ganhou, se ele não ganhou, ele tá mentindo, foda-se também. Eu vou fazer o que importa, de verdade, pra minha vida. Eu vou fazer coisas que... Por que ficar falando da urna... Não que não se possa falar, óbvio que no mundo bom, todo mundo poderia duvidar da urna, eu concordo com isso. Mas visto que a gente vive num mundo completamente psicótico, com as pessoas na defensiva pra caralho, ah, eu não quero mexer nisso aí, nem falar sobre isso.